Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer esse macacão muito confortável em malha de algodão. Risca-se o molde no tecido dobrado frente com frente na estampa e posiciona direitinho um vai encontrar com o outro na altura do corpo. Lembrando que tem que reservar as laterais para o cinto e o rolotê que vai ser amarrado. O rolotê é para amarrar nas costas. Olha lá o posicionamento do desenho frente com frente ou seja direito com direito na estampa para ficar mais fácil e posicionado para costurar sem precisar manusear a máquina antes de ir para a máquina porque a malha enrola. Aí corta com muito cuidado já todos os contornos onde foi riscado. Esse é o gancho das costas que vai fechar somente até a altura acima do sutiã. Depois as barrinhas são feitas todas na máquina reta zigue-zague com duas agulhas. Aqui já foi fechado frente com frente e costa com costa e agora falta fechar as laterais. A frente com frente e costa com costa no gancho. Aí vai para overlock fechando os ombros, as laterais e o fundo entre pernas. Separa o rolotê para fechar e amarrar nas costas. E a overlock vai fazer todo o acabamento sem precisar mais nada. A malha aceita. E as barrinhas são feitas na máquina reta zigue-zague com agulha dupla imitando a galoneira. E é isso. Está pronto o macacão. Se gostaram do vídeo, dê seu like e até o próximo vídeo. Siga o meu canal. Muito obrigada!